Regra quentíssima para menores de 14 anos, então se você tem intenção de tirar o vício do teu filho, vem comigo que eu vou te explicar. Eu sou a Roda Vivete Aprendendo e desde já já peço aqui o teu like, compartilha esse vídeo se achar necessário e se inscreva no canal. Assim você fica por dentro de tudo que você precisa para ir tirar o teu vício americano mais tranquilamente possível e ir para a terra do tio Sam. Vamos lá gente, novas regras para tirar o vício americano de menores de 14 anos, essa regra é novíssima, é desse mês, menores de 14 anos agora serão obrigados a ir até a entrevista, até então eles eram isentos da presença física, Hoje eles são obrigados a ir para a entrevista no consulado ou na embaixada e no CASB, porém existe um critériozinho aí, né? Se um dos pais já tiver o visto válido, ele fica isento de ir para a entrevista. Se os pais tiverem o visto vencido ou ainda não tiverem o visto, eles vão ter que ir para a entrevista junto com os pais, né? Quando você agenda o teu visto, né? Existe a opção lá do menor, né? E existe aí umas perguntas, eu vou até dar meio que uma lida aí nas perguntas, eu anotei aqui. Então na página de agendamento do menor aparece assim, o fulano de tal está presente no Brasil? E aí você vai ticando se sim ou se não, né? A última solicitação de visto do fulano de tal foi negada? Agora que é a questão, tá? O terceiro tópico. Ao menos um dos pais do menor, né? Possui visto válido? Então se você, essa pergunta não existia. Então se você tem o teu visto válido, beleza, ele está isento de ir e está tudo ok, tá? Se você não tem o visto válido, já venceu ou se você ainda não tem nenhum tipo de visto, agora ele é obrigado a comparecer também no CASE e na entrevista no consulado ou na embaixada. No site, né, da Embaixada Americana já está escrito isso, já tem, essa novidade é realmente bem quente, é agora de julho, né? No início de julho que foi alterada, né? Até então o menor de 14 anos precisava estar presente, até fiz aqui a minha experiência, eu fiz um vídeo da minha experiência com o meu filho de 14 anos que não me apareceu a opção de ir tirar o visto, renovar o visto junto comigo, né? E quando eu cheguei no CASE para entregar tudo, ele teve que ir para a entrevista, né? Então é diferente, até 13 anos não precisava, né, dessa presença física, né? Agora precisa caso um dos pais, caso os pais não tenham visto, né, ou esteja vencido. Se um dos pais tiver visto válido, ele não precisa ir, ok? Até o próximo vídeo.